Oi gente bonita do meu Brasil! Prepare o seu sorriso! Soltem os bichos, ou melhor, as frangas! A partir de agora, você vai rir a valer com o matuto mais gostoso do Brasil! A mais nova revelação do humor nordestino, direto de Picuí, na Paraíba, ele, o gostosão Tonho dos Couros! A mais nova revelação do Brasil! Eita meu filho, só porque é um matuto vocês pensavam que eu vinha de jegue né, pois dançaram meu filho, eu vim e foi de supersônico rapaz, é brincadeira um troço desse meu filho, muito agradecido, muito agradecido a todas as criaturas que tiveram a coragem, a hombridade de comprar esse CD, essa obra prima ou esse besta cela, como vocês queiram chamar, é para tirar a impressão que os matutos do Nordeste só vem para o Sul para vender rede, eu mesmo deixei de vender rede há uns 10 anos atrás, porque a última vez que eu fui vender rede, passei 9 anos na cadeia, é porque eu dei um azar danado rapaz, a polícia chegou na hora que eu já estava recebendo o dinheiro da Rede Globo, pense num problema meu filho, É meu filho, fui preso mesmo rapaz, não é brincadeira não, só porque eu nasci na região do Curi-Mataú rapaz, é a região onde eu nasci, lá no interior da Paraíba, e vocês estão pensando que a brincadeira deu? Não é brincadeira não meu filho, pego o mapa do Brasil para vocês verem, olha, minha cidade é Picuí, tem um c*** no meio, pode estar prestando atenção, ao redor de Picuí tem Cuité, Cubati, Curras Novo, Cotovelo e Jacu, não é a região do Curi-Mataú onde eu nasci meu filho? E já que nós estamos falando nessa sílaba ou nessa palavrinha, vamos contar um caos verídico que aconteceu com eu, porque essa palavra não é um palavrão, é apenas duas letrinhas, então vamos contar um caos aqui, eu fui uma vez para um urologista, mió da Paraíba, fazer um exame de próstata rapaz, com o doutor Moisés, pense num médico bom, rapaz o problema é que o doutor Moisés tinha um dedo, mais ou menos assim dos 20 centímetros, e o doutor mandou eu me deitar e botou uma camisinha no dedão, botou dentro de uma pomada e começou a catucar no meu furico, e eu fiquei meio nervoso, o doutor Moisés disse, homem relaxe Tonho, eu disse doutor, como é que eu posso relaxar doutor, com o dedo desse enfiado no meu fiofó, tem condição doutor? Aí os cabas ficam sacaneando com os matutos, quando acontece um troço desse, né, por exemplo, Zé chegou para Chico, né, para Chico Borracega, aí disse, mas compadre, rapaz, eu vou dizer um negócio a você, tu já teve hemorróide, compadre, esse negócio de hemorróide deve ser um negócio próprio, tu já teve? Aí Chico Borracega disse, homem, eu nunca tive esse negócio de hemorróide não, aí Zé disse, homem, é um furiquim desse mesmo que eu estou procurando, bem limpinho. Rapaz, o pior foi Chico, que chegou chorando para Zé, dizendo que tinha pegado a mulher dele, traindo ele com outro caba, aí diz assim, Zé, rapaz, amigo, velho, eu estou muito triste, homem, eu peguei minha mulher me traindo, rapaz, com outro caba, e o outro caba estava no fiofó da minha mulher, pensando de mantê-lo, eu estou muito triste, rapaz, aí Zé, para consolar, disse, homem, tenha calma, rapaz, tenha calma, eu vou lhe contar uma história aqui, amigo Chico, foi assim, ó, uma vez eu cheguei, estava no shopping, e tinha uma morena bonita, e eu estava com uma dor de barriga danada, e passei pela morena, eu já ia em direção ao banheiro, quando eu passei pela morena, a morena veio para eu, eu não podia perder aquela morena, né, aí fiquei no dilema, não sei se eu vou no banheiro, não sei se eu vá conversar com a morena, resolvi conversar com a morena, comecei a conversar, papo vai, papo vem, de repente, meu amigo, a dor de barriga apertou, eu estava assim de calça branca, e resolvi soltar um pedinho só para aliviar, homem, quando eu soltei o pedinho, veio acompanhado daquela meleca, né, e desceu assim pela regada das pernas, pense num desmantelho grande, todo mundo olhando para eu dentro do shopping, aí eu cheguei para a morena, um negócio chato, estava bom, disse, minha filha me dê o telefone, que depois nós sai, ela disse, meu filho, eu não saio com porco não, viu, vou logo lhe dizer, homem, eu fiquei muito triste, aí Chico chega para Zé, disse, homem, como é que você vai fazer um negócio desse, rapaz, eu lhe contando uma história séria, rapaz, minha mulher me traiu, o caba estava no feiofó da minha mulher, e você vem contar uma história, que soltou um pedinho no shopping, como é que você faz um negócio desse, senhor, homem, tenha calma, Chico, eu estou lhe contando essa história, só para você botar na cabeça, que nós não podemos confiar nem no nosso, furico, como é que nós vamos confiar no dos outros, rapaz? Rapaz, aí Chico resolveu trair a mulher, aí traindo a mulher e tal, mas não aguentou, porque nunca tinha guardado um segredo da mulher, chegou para Zé, disse, Zé, amigo, rapaz, o que é que eu faço, pelo amor de Deus, eu nunca guardei um segredo da minha mulher, eu tenho que dizer a ela que eu arrumei outra mulher agora, eu vou ter que contar para ela, aí Zé disse, homem, se você nunca guardou um segredo, vai lá e conte, agora conte na hora que estiver no amor, ou na hora que você estiver na cama com ela, pode contar que ela não vai dizer nada, se o homem parece que é assim, é bom mesmo, aí chegou na hora da putaria, estava lá com a mulher, com aquele agarrado danado, e a mulher, ai meu amor, ai meu amor, aí disse, minha filha, eu tenho um negócio para lhe dizer, ela disse, diga logo, diga logo, meu amor, porque está gostoso demais, minha filha, eu digo, diga logo, homem, homem, eu tenho outra, minha filha, você está botando aqui no meu furico, porque está bom demais, meu amor. No tempo em que Pau de Arara era meio de transporte, para o nego arribar para o sul e vindo sul para o norte, um caboclo do sertão arrumou o matulão, matou quatro passarinhos, três sibites e um sabiá, e mandou a mulher assar a moto com medo no caminho, numa lata de manteiga, dessas que tem bem verdinha, botou os assados dentro e completou com farinha, vinte dias de estrada, quando havia uma parada a modo de os cabarmoçar, se olhava uma tutuvinha, com um pratão de farinha e um taquinho de sabiá, na janta mudava a carne, era sibite e farinha, no café farinha seca, pois outra coisa não tinha, mas o mais interessante era que o viajante já fazia quinze dias que tentava defecar, se espremia em teço ar, mas o cocô não saía, eu não sei o que aconteceu no busto do desgraçado, só acho que a farinha só pode ter ressecado, endurecido no fato, pois o pobre ia para o mato, rinchava igual um jumento, o feofó estalava uma tuturra e fungava, mas não saía nem vento, um dia ele aperreado, subiu num pé de joar, se acocorou num galho e começou a rezar, dizendo, meu padre insisto, se eu fizer esse serviço, seja de qual jeito for, quando eu voltar para o sertão, compro vinte foguetão e solto tudinho para o senhor, pois não é que começou a descer aquele bolete, comprido feito uma vara, duro que só um cacete, foi descendo, foi descendo, e o matuto regemendo igual um pinto no ovo, o gás de pau se quebrou, o matuto despencou, e o toleta entrou de novo. O pior das coisas do Nordeste, rapaz, é a vergonha do povo do interior, o povo do interior tem uma vergonha danada, porque aquele povo que fica nas calçadas, fica falando uns dos outros, e por exemplo, uma mulher quando vai comprar um modus, numa farmácia, ela não vai, ela manda um menino, que nós chamamos de molecular, manda um menino ir comprar o modus, e quando o menino sai da farmácia com o modus, o farmacêutico passa tanto papel, que parece um travesseiro na cabeça. Uma farmácia dessa trabalhava meu primo Mané Potêncio, e ele resolveu ir morar na capital, trabalhar em uma pessoa na capital, e arrumou emprego na farmácia de meu amigo Arnaldo. No primeiro dia de trabalho, quando abre as portas da farmácia, entra um avé assim nos seus 80 anos, e chegou no baicão, e disse, meu filho, por gentileza, meu filho, você tem supositório? Aí Mané Potêncio, muito educado, aí disse, a senhora quer supositório? A avé disse, que é meu filho? Ele disse, dê licença. Aí foi lá dentro, chegou e disse, senhor Arnaldo, essa sua farmácia aqui só pode ser um cabaré. Aí Arnaldo olhou pra ele, aí disse, rapaz, um cabaré por quê, rapaz? Você quer esculhambar com minha farmácia? Não, senhor Arnaldo, é porque aquela mulher, rapaz, querendo comprar supositório aqui, só me vá lá e venda o supositório à mulher, ou você quer perder o emprego? Ele disse, não senhor. Ele disse, então vá lá e venda. Ele disse, tá certo. Chegou lá, pegou o supositório, botou em cima do balcão, está aqui o supositório. Aí a avé olhou pra ele e disse, e como é que usa, meu filho? Aí ele olhou e disse, dê licença, minha senhora. Foi lá dentro e disse, senhor Arnaldo, sua farmácia pode até não ser um cabaré, agora aquela senhora é uma prostituta, uma quenga. Mas rapaz, por quê, rapaz? A mulher tá querendo saber como é que usa o supositório, senhor Arnaldo? Some, vá lá e ensina a mulher como é que usa o supositório, ou você quer perder seu emprego? Não, não quero perder não. Ele disse, então vá lá e ensina. É pra ensinar? Ele disse, é. Está certo. Pegou o supositório, chegou lá. Disse, a senhora quer saber como é que usa, né? Aí a véia disse, é, meu filho, eu quero saber como é que usa. Ele disse, pronto, a senhora abre a embalagem do supositório, retira o supositório e coloca na testa. Aí a véia disse, na testa? Ele disse, é, na testa. Vai puxando pra trás o primeiro buraquinho encontrar a senhora em fim, viu? Mas não é potência, o rapaz? É um aventureiro, né? Vivia querendo viajar de um canto pra outro, aí saiu de João Pessoa, depois dessa ocasião do supositório, e foi-se embora pra São Paulo, pra capital, né? Aquela cidade grande. Rapaz, chegando em São Paulo, o sonho dele era participar de um programa de televisão. Chegou no início do sistema brasileiro de televisão, né? Que era TVS, antigamente, né? Tinha um programa lá que era de perguntas e respostas. E Mané Putense se inscreveu, no primeiro dia foi participar. O Silvio Santo tinha um negócio de fazer umas perguntas, né? A três participantes de uma vez. Aí tinha lá um gaúcho, um paulista e Mané Putense do Nordeste, representando o Nordeste, lá da Paraíba, né? No primeiro dia, chegou lá nas perguntas e o Silvio Santo começou. Diz, ha, ha, vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje ao programa de perguntas e respostas. Vamos fazer a primeira pergunta do dia. Aos três participantes de hoje, nós temos um gaúcho, um paulista e um paraibano. Meu amigo Mané Putense, muito simpático, por sinal. Vamos aqui à primeira pergunta de hoje. Qual é a coisa mais rápida do mundo? Vamos primeiro perguntar ao gaúcho. Qual é a coisa mais rápida do mundo, gaúcho? Aí o gaúcho vai e responde, né? Meu amigo, a coisa mais rápida do mundo é o pensamento, tchê. Muito bem, gaúcho. E você, paulista, qual é a coisa mais rápida do mundo? A coisa mais rápida do mundo é a eletricidade, ô meu. Muito bem, senhor paulista. E você, paraibano, meu amigo Mané Putense, qual é a coisa mais rápida do mundo? A coisa mais rápida do mundo, doutor, é a dor de barriga. Mas por que, Mané Putense, por que a dor de barriga é a coisa mais rápida do mundo? Oi, doutor, porque ontem mesmo eu tive uma dor de barriga tão grande ontem de noite que quando eu pensei em acender a luz já estava todo cagado. Se Mané Putense, o rapaz continuou a andar em São Paulo procurando emprego, aquele desmantelho donado, de repente ele deu de cara com a prostituta no meio da rua, a prostituta o abordou pensando que ele tinha dinheiro, aí chega para ele, aí deu uma cantada e Mané, aquela história toda, aí Mané diz, tu faz que nem Zefinha? Aí ela diz, faço, meu filho, eu faço tudo, meu filho, eu sou demais. aí diz, então vamos, aí foram, fizeram aquele desmanteiro, aí a prostituta chega e pergunta para Mané, disse, foi bom? Aí Mané disse, bom foi, mas tu faz que nem Zefinha? Aí ela disse, então vamos ver, aí continuou, meu filho, aí dando papai e mamãe, pé com cabeça, meia nova e frangaçado, foi um desmanteiro danado, e Mané continuou perguntando, tu faz que nem Zefinha? A puta já estava mordida, por que essa danada dessa Zefinha faz que eu não faço? Essa Zefinha faz fiado, tu faz como ela? Pois é rapaz, e Mané arrumou o emprego finalmente em São Paulo, chegou e arrumou o emprego numa fábrica lá, e no terceiro dia do emprego Mané arrumou um namoro com a danada de uma japonesa que fazia uma sumana que tinha chegado do Japão, não falava nada de português. Pense num desmanteiro rapaz, aquele amor danado, Mané já estava apaixonado demais, e de noite, na hora do amor, a japonesa tinha um negócio de ligue, 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 mano, ela não entendia nada do que a japonesa dizia, chegou para um amigo dele lá da fábrica, que falava várias línguas, e chegou para o cabra e disse, seu amigo, me diz aí rapaz, me ensina o que danada é ligue, ligue em japonês, que eu estou namorando com aquela japonesa ali rapaz, e de noite, na hora do amor, ela tem um negócio de ligue, ligue, eu não entendo nada, aí o cabra disse, rapaz, japonês é a única língua que eu não falo, eu falo várias línguas, falo espanhol, inglês, italiano, francês, mas japonês eu não falo, ele disse, rapaz, e agora, eu aprendi a falar, por exemplo, espanhol, repetindo o que as outras pessoas falam, ele disse, rapaz, é uma boa tática, aí quando foi de noite, na hora do amor, a japonesa começou o tirinete, se liga, 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 aí Mané, por terça, começou também, liga, 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 o japonês dando o dedo no furico dele, ele disse, desligue, 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 minha filha, e finalmente, rapaz, depois dessa peregrinação lá em São Paulo, Mané desceu pro Rio de Janeiro, enricou em três meses no Rio de Janeiro, e voltou pra nossa terra lá em Picuí, e chegou dirigindo uma Mercedes, bem rapaz, foi uma confusão, o povo pensava que era um disco voador, porque nunca tinha visto um troço daquele, né, de repente, Chico, nosso primo invejoso que só amolesta, quando viu Mané Putêncio naquele carrão, aí Chico Putêncio olhou e disse, mas Mané, rapaz, tu conseguisse enricar, como rapaz, foi lá em São Paulo? Aí Mané disse, foi não Chico, isso aqui foi lá no Rio de Janeiro, eu enriquei com o jogo do bicho, aí Chico disse, mas rapaz, como é, tu agora é bicheiro? Ele disse, não rapaz, não foi assim não, eu fazia o seguinte, eu ia dormir, e antes de dormir eu comia cinco feijoadas, o cara aqui come cinco feijoadas, com certeza ele sonha, e eu sonhava com os bichos, no outro dia eu chegava, jogava, homem, o bicho que eu sonhava, dava, era jogando e ganhando dinheiro, quebrei os bichos do Rio de Janeiro, tudinho, aí Chico ficou, o inveja danado, aí disse, mas rapaz, esse negócio é bom, aí Mané se enterteu, começou a tomar uma com os amigos, com os primos, com os irmãos, e começou aquele desmanteiro danado, Chico vendeu uma vaquinha, um jeguezinho que tinha, embaicou pro Rio de Janeiro, uma sumana depois, voltou liso, puxando uma gajorra, sabe, aí quando chegou, aí chegou pra Mané, e disse, mas Mané, rapaz, como é que tu faz um troço desse com eu, Mané, eu vendi minha vaquinha, meu jeguezinho, rapaz, peguei minhas economias, fui lá pro Rio de Janeiro, jogado o bicho, perdi tudinho, Mané, como é que tu faz um troço desse, disse, mas Chico, rapaz, eu também, olha, me diga uma coisa, o que foi que tu fizesse, como foi que tu jogasse lá, não, oito feijoada, realmente eu sonhei, mas eu não sonhei com o bicho não, sonhei que nascia um rabo peludo aqui atrás de eu, aí joguei, aí Mané, disse, se tu jogasse em que, eu joguei macaco, não é o bicho que tem um rabo peludo, rapaz, tu é raça, Chico, se homem, como é o negócio, olha mesmo, Chico, me diga uma coisa, como é o nome dos pelos que nós tem na frente, é pentelho, você tá um pronto, os de trás é coelho, rapaz, tu é raça, Aplausos Eu já vi matuto trabalhar em tudo que é profissão, servente, pedreiro, pinhão, garçom, barmê, churrasqueiro, agricultor, pintor, faxineiro, poeta, traficante, ladrão, padeiro, forrozeiro e cafetão, mas um matuto enfermeiro, eu nunca tinha visto não, Mané tinha arranjado através de um doutor, que do hospital era diretor, um emprego de enfermeiro, pensando em ganhar dinheiro, ingressou na profissão, sem de nada entender, se deu mal por ter comido o que não podia comer, até que um dia na prisão, fui visitar em silêncio, meu primo Mané Potêncio, sem saber qual a razão, de sua condenação, foi quando ele me pediu, pra ir atrás de um advogado, que defendesse um tarado, nome pelo qual, os policial federal, tinham lhe acusado, é que no dito hospital, pelo destino do mundo, tinha uma mulher que há 10 anos, estava em coma profundo, Mané no primeiro dia, praticou o insensatez, a mulher ficou puxuda, descoberto após 3 meses, a confusão foi formada, as enfermeiras ficaram intrigadas, pensavam em ter que era milagre, e Mané não falava nada, todos queriam entender, como é que uma mulher, sem poder nem se mexer, engravida, pega um bucho, sem o culpado aparecer, então o exame de DNA, fora brigado a fazer, foi aí que Mané Potêncio, não aguentando mais a pressão, quebrou o seu silêncio, fazendo a confissão, dizendo aos policiais, que foi tudo sem intenção, e pediu pra se defender, contando a sua versão, e foi dizendo, doutor, o que se assucedeu, foi que a regra eu fui seguir, quando com o remédio, fui entrar na UTI, olhando nas pranchetas, das doenças, os nomes, quando pneumonia eu vi, peguei o remédio e tome, em teto o coração, tem um danado de um homem, o comprimido eu enfiei, digo ela abaixo e deixe tome, quando cheguei na mulher, na praca só tinha o nome, tava escrito coma, eu só segui a regra, botei a madeira pra fora e tome, pois é meu filho, Matuto também sofre, com os negócios de mantelado, como por exemplo, dona Ruth, primeira dama, nossa primeira dama, foi visitar o interior do Nordeste, pra conhecer a seca, e sobrevoando de helicóptero, né, aquela confusão, tu, 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 aquele negócio de mantelado, ela viu, um pé de juar, um juazeiro, aí olhou pro piloto e disse, meu filho, o que é aquilo, aquela árvore verde e frutífera, em pleno sertão nordestino, aí o piloto disse, dona Ruth, aquilo é o juazeiro, aquela árvore, ela guarda água em sua raiz, e com essa água, ela resiste até seis anos de seca, ela disse, então meu filho, eu quero conhecer o juazeiro, vamos descer o helicóptero, porque acabei de resolver o problema do Nordeste, vou ligar para Fernando, vamos enjoazerar, todo o sertão nordestino, aí o piloto disse, tá certo, dona Ruth, primeira dama, quando rai num canto, é um aparato policial, segurança, uma confusão danada, eram uns trinta homens, mais ou menos, rapaz, para fazer a varredura, para a primeira dama se aproximar do pé de juar, foi lá, policial federal na frente, quando chegou lá, tinha o que? Um matuto do interior do Nordeste, assim, típico do sertão nordestino, com chapéuzinho de paia na cabeça, cigarrinho de rolo de fumo na boca, dando uma cagadinha de cócoras, na sombra do pé de juar, homem, e o policial federal chegou e disse, aí, bora, 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 levanta, não pode não, não pode não, aí o matuto, assim, não pode, para o quê? Para o quê que não pode? Porque a primeira dama está vindo aí, não pode e acabou-se, aí o matuto, ele disse, quá, quá primeira dama, quá, ele disse, rapaz, é a primeira dama, mulher do presidente, dona Ruth, rapaz, está vindo aí, não pode e acabou-se, aí o matuto se levantou, se pegou uma foinha do pé de juar, limpou-se, olhou para o policial, vestiu as caças e disse, se agora, o troço agora está desmantelado, agora a coisa está difícil, aí o policial federal não gostou, ele disse, mas está difícil por quê? Está desmantelado por quê? Ele disse, porque o marido dela já não deixa nós comer, e ela agora quer proibir de nós cagar, agora a coisa está feia mesmo. Pois é, meu filho, matuto não se aperta tão bem com fiscal corrupto, porque é o que tem muito no país, né, caba ladrão como político, tem fiscal também, tem muito, não são todos, mas tem muito, como por exemplo, meu amigo Joca, papai com a caminhoneta carregada de Muamba, passou direto no posto fiscal, sem dar visto em nota, sem nada, o fiscal entrou no carro, botou outro dentro, disse, vamos atrás, botaram atrás de compadre Joca, passaram na frente, que é o carro do fiscal ligeiro, pararam, compadre Joca, desceram, chegaram na caminhoneta de compadre Joca, disse, rapaz, como é que você passa no posto fiscal, sem dar um visto na nota? Que negócio é esse? Se o senhor quer a nota fiscal, ele diz, quero, aí Joca enfiou a mão no bolso, puxou uma nota de cem real, disse, está aqui a primeira via, puxou uma nota de cinquenta, disse, está aqui a segunda via, puxou uma nota de um real, disse, está aqui a terceira via, está tudo em ordem? O fiscal com o dinheiro na mão, disse, está tudo em ordem, ele diz, então me dê a primeira e a segunda, porque a terceira é a que fica no posto, viu meu filho? Pois é meu filho, e guarda de trânsito? Tem coisa pior no mundo rapaz, guarda de trânsito também é desmantelado, olha, compadre Joca vinha no Fusquinha, avançou o sinal vermelho, o guarda de trânsito estava na esquina, parou, aí disse, vou multar o senhor, aí compadre Joca disse, rapaz, não me multa não, pelo amor de Deus, rapaz, eu sou um cabra sofrido, aí o guarda olhou assim, disse, eu vou fazer um negócio com o senhor, se eu vou fazer uma pergunta, se o senhor acertar, eu não li muito não, aí ele disse, tá certo, então faz, é facinho, ele disse, aí a pergunta é facinho, vamos fazer o seguinte, de noite, o senhor está assim de noite na estrada, aí vem dois farózão grande, é o que? Aí Joca disse, um caminhão, sim, mas você tem que dizer, se é um Scania, se é um Volvo, se é uma Mercedes-Benz, aí Joca disse, não, aí fica difícil rapaz, ele disse, não, então vou fazer outra, mais fácil, você está de noite na estrada, vem dois faróis menor, dois faróis assim médio, é o que? Isso é um carro, é um carro pequeno, disse, não, mas você tem que dizer, se é Chevrolet, se é Fiat, se é Volkswagen, aí fica difícil rapaz, isso é tão bom, eu vou fazer uma mais fácil, vamos dizer que você está na estrada de noite, aí vem só um farózinho pequeno, é o que? Isso é uma motocicleta, sim, mas você tem que dizer, se aí amarra, se é Suzuki, se é Honda, aí também é difícil demais, depois deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, seu policial, aí o policial disse, tá certo, faça, ele disse, o senhor está passando na esquina de noite, aí tem uma mulher rodando a bolsinha, é o que? Você é uma prostituta, sim, mas o senhor tem, eu tenho que saber, se é sua mulher, se é sua mãe, se é sua filha, rapaz, e policial militar, também gosta de aperrear o caba, né? João de Bel, meu cumpadre velho e amigo, estava lá em Picuí, no meio da rua de noite, mijando com a piroca do lado de fora, sabe? quando chegou de repente o policial, o delegado disse, rapaz, guarda essa piroca aí, rapaz, você está preso, aí João de Bel disse, rapaz, eu vou até preso, até eu posso ir, agora o senhor chama pelo nome, isso aqui tem nome, chama pelo nome, homem, guarda esse c... rapaz, você está preso, eu vou preso, seu delegado, eu vou preso, agora se o senhor chamar isso aqui pelo nome, isso aqui tem nome, rapaz, guarda esse pinto aí, rapaz, se eu guardo, eu já disse, se o senhor chamar pelo nome, eu guardo, nome, como é o nome desse negócio aí, se o nome disso aqui é luneta, se luneta, por que o nome disso aí é luneta? Porque se eu enfiar isso aqui no seu feofó, o senhor vai ver estrela, viu? E meu cumpadre Joca, voltando para a nossa terra, me resolve casar com Maria das Vitoras, minha amiga Vitorinha, e para casar, teve que fazer o exame pré-nupcial, fizeram os exames, dois dias depois, Vitorinha foi lá no laboratório, pegar o resultado, quando abriu o exame dela, estava escrito APM, aí ela vai e pergunta a pessoa do laboratório, o que é que significa APM? A pessoa do laboratório vai lá e responde, APM, minha senhora, significa apto para o matrimônio, ela disse, muito obrigado, aí foi-se embora, morrendo de feliz, uma felicidade danada, deixou para abrir o exame de Joca em casa, quando chegou, quem abriu o exame de Joca, estava escrito AAPM, aí ela disse, Ave Maria, se o meu exame, deu APM, e eu sou apto para o matrimônio, você imagina o de Joca, que é a APM, ah meu Deus do céu, deve ser um fenômeno, homem passou, três meses depois do casamento, e Joca não dava nada, pensa no desmantelho grande, ela voltou revoltada, lá para o laboratório, e disse, eu quero saber, por que o exame do meu marido Joca, deu a APM, e ele não faz nada na cama, a pessoa do laboratório, disse, minha senhora, tenha calma, não fique nervosa não, a APM significa, apto apenas para mijar, a senhora, tem também, uma safadeza, dos pilotos de avião, eu ia no avião uma vez, e fez uma confusão danada, o piloto, rapaz, deu o lugar ao copiloto, saiu, disse, eu vou descansar, o senhor fica aí, que eu vou descansar, o copiloto assumiu o avião, aí o cabra preguiçoso, espadanado, aí pegou, ligou o microfone, foi falar com os passageiros, e a tripulação, aí ligou o microfone, atenção, muita atenção, aqui quem fala, é o subcomandante, Walter Queiroz, estamos sobrevoando, a altitude de 80 mil pés, e o nosso voo, está tranquilo, chegaremos ao nosso destino, em aproximadamente, duas horas e quarenta e cinco minutos, agradecemos a atenção dispensada, e esperamos que, voltem a voar conosco, muito obrigado, por vocês, escolherem a nossa companhia, aí pensou que tinha desligado, o microfone, botou o microfone lá, aí disse, rapaz, eu agora vou ligar o piloto automático, vou tomar um cafezinho, vou comer a aeromoça, nova que chegou agora, mas eu acho que antes, eu vou dar uma cagadinha, e isso, todo mundo ouvindo, dentro do avião, pensa numa confusão, a aeromoça, que ele ia comer, estava com a bandeja na mão, fez carreira, para avisar ele, que o microfone estava ligado, quando ia passando, tinha uma veinha, com cotovelo assim, no corredor, ela bateu no cotovelo da veinha, a veinha, dando a comida no chão, aí disse, tenha calma minha filha, tenha calma, que ela ainda vai dar, uma cagadinha antes, desvio, pois é meu filho, aí, o diabo chegou para São Pedro, e lançou um desafio, sabe, disse, São Pedro, vamos descer para a terra, para ver quem é mais famoso, de nós dois, aí, São Pedro, eu disse, vamos, agora eu só posso ficar na terra, até meia noite, porque de meia noite, eu tenho que voltar aqui, para ficar na portaria do céu, aí, o diabo disse, então vamos, aí desceram, quando chegaram na terra, a primeira coisa que encontraram, foi um menino ruim, correndo, e uma mãe pegando na orelha do menino, menino safado, você parece que está com o diabo nos coros, danado, aí, o diabo olhou para São Pedro, São Pedro, um a zero, São Pedro disse, está certo, vamos embora, para frente, chegaram mais na frente, e um agricultor, encostado no inchado, assim, sabe, aí olhando para o céu, e fazia, oh meu Deus, só São Pedro mesmo, para mandar uma chuvinha, para nós, aí São Pedro disse, diabo, e agora, um a um, o diabo disse, está certo, vamos para frente, chegaram mais na frente, tinha dois matutos na frente, de uma boate, aí um matuto olhou para o outro, disse, compadre, tu tem coragem de entrar aí, compadre, o outro disse, rapaz, eu não tenho, compadre, isso aí é a casa do demônio, isso é a casa do diabo, compadre, isso é um ano de perdição, aí o diabo disse, São Pedro, dois a um, já era onze e meia da noite, aí o diabo disse, vamos embora São Pedro, vamos voltar, já é onze e meia, São Pedro disse, não, só volta depois que eu empatar, o diabo disse, entrou ramos para frente, chegaram mais na frente, numa praça escura, tinha um negão assim, dos dois metros de altura, com uma menina assim, franzina, maguinha, pequenininha, o negão, botou a folha da madeira para fora, sabe, aí botou assim, quando a menina oiou, que viu aquele troção grandão assim, aí disse, isso aí todinha para mim, aí o negão disse, é, é para você, e eu vou botar é no seu furico, aí a menina disse, vai botar isso no c*** do diabo, o diabo disse, aí no meu não, bota aqui no de São Pedro, que ele está doidinho para empatar, chega, pois é rapaz, e São Pedro, acontece uns troços também com São Pedro, assim umas histórias de corno, que nós vamos contar agora, vamos entrar nos homens, que leva cangaia, que leva chifre, né meu filho, vamos entrar no desmanteiro, aí morreu três amigos, num acidente de atomóvel, sabe, e aquele desmanteiro danado, chegaram lá no céu, quando foram para fazer a entrevista com São Pedro, São Pedro foi logo perguntando ao primeiro, disse, você já traiu sua mulher, meu filho, aí o primeiro disse, São Pedro, eu acho que eu já traí minha mulher, quantas vezes, eu já traí minha mulher, São Pedro, assim, umas vinte vezes, mais ou menos, não me lembro não, então, aquele fusca, que está ali, todo lascado, é seu, pode sair, assim, vá para o paraíso, fique à vontade, o cabo saiu, foi-se embora, o segundo chegou, aí disse, você já traiu sua mulher, meu filho, segundo disse, São Pedro, eu acho que foi umas oito vezes, dez, não me lembro não, se então está certo, meu filho, aquele escorte, que está ali, é seu, conversível, pode sair, fique à vontade, aí no paraíso, aí o cabo foi-se embora, no paraíso, chegou o terceiro, aí São Pedro disse, você já traiu a sua mulher, meu filho, ele disse, São Pedro, nunca traí minha mulher, São Pedro, toda a vida fui fiel, a minha mulher, São Pedro disse, então aquela Ferrari, zero quilômetro, que está ali, é sua, meu filho, pode ficar à vontade, no paraíso, o cabo saiu, todo satisfeito, rapaz, um mês depois, lá vinha o cabo do fusca, todo enferrujado, todo lascado, todo feliz, com o som ligado, aquele desmanteiro danado, de repente, encontra o que? O cabo da Ferrari, sentado no meio-fio, com a porta da Ferrari aberta, aí o cabo do fusca, chega e o cabo da Ferrari, morrendo de chorar, ai meu Deus, ai meu Deus, o cabo do fusca, chega e diz, rapaz, que tristeza é essa, amigo velho, como é que tu faz, um troço desse, rapaz, a gente está aqui, num paraíso desse, eu num carro, todo lascado desse, estou morrendo de feliz, tu num carrão desse, rapaz, está morrendo de tristeza, chorando, desesperado, o que foi que houve, se você não sabe, foi o que eu vi agora, rapaz, se o que foi que você viu, rapaz, minha mulher, acabou de passar aqui, agora empurrando um carrinho de mão, mamãe, é brincadeira, um negócio desse, pois é meu filho, vamos continuar aí, com o negócio de corno, porque corno, eu vou dizer uma coisa, dá ibope mesmo, parece que o troço do corno, dá ibope, como por exemplo, o cabo era louro, dos olhos verdes, cabo bonitão, danado, a mulher também, assim estilo italiano, o povo italiano, que está na moda, rapaz, foi um negócio danado, aquele casal, e o cabo pensava que não levava chifre, mas tinha um negão vizinho, dos dois metros de altura, e o negão, parece que afogava o gâncio, na mulher do cabo, sabe, e de repente, a mulher pegou um bucho, e ficou desconfiada, pensando que era do negão, e por via das dúvidas, a mulher no meio da gravidez, assim, pelo quinto, sexto mês, começou a inventar um troço, disse, meu marido, eu estou com uma vontade danada, de comer urubu, desejo muito grande, de comer urubu, e três horas da madrugada, rapaz, o cabo saiu procurando danado de urubu, cadê o cabo encontrar, o cabo encontrar, o urubu assado, para levar para a mulher de madrugada, o urubu assado, é um troço difícil, homem não encontrou não, isso se repetiu umas três vezes, assim, durante a gestação, quando a mulher teve um menino, nasceu aquele tiziozinho, sabe, aquele neguinho pequenininho, bonitinho, danado, mas um neguinho, aí o cabo ficou lá, meio conformado, né, porque a mulher contou a história, disse, olha, meu marido, você está vendo, você não realizou meu desejo, nasceu, o bichinho pretinho, disse, não, minha mulher, mas é nosso filho, e nós temos que amá-lo de todo jeito, então está certo, um mês depois, lá vem a mãe do camarada, para conhecer o netinho, pense numa confusão, quando a véia chegou, que se aproximou do berço, que viu, aquela brasa, deitada no berço, que olhou para o filho dela, e olhou para o neto, aí disse, você é aí, aí ele foi contar a história, e disse a mãe, para justificar o negócio, aí a mãe olhou assim para ele, você é meu filho, é assim mesmo, meu filho, essas coisas acontece, porque, quando eu estava grávida de você, meu filho, aconteceu um negócio parecido comigo, eu tive uma vontade, um desejo danado, de comer um boi inteiro, um boi inteirinho, sabe, mas seu pai saía de noite, não conseguia, aí aconteceu, meu filho, aconteceu isso, aí o cabra disse, o que mãe, nasceu você chifrudo, do jeito que você é, menino, se também tem uns corne, um rapaz, que tem medo dos médicos, de mandar a mulher para a ginecologista, homem, é um negócio danado, e lá na minha terra, tinha um cabra assim, um médico, meio tarado, sabe, doutor Babau, e doutor Babau, meio taradão, meio sem vergonha, e o cabra com uma mulher, muito bonita, muito gostosa, mandou a mulher, lá para doutor Babau, para fazer uns exames, aquele de mantê-lo tanado, que não tinha médica, mulher lá na cidade, aí mandou para doutor Babau, e ficou do lado de fora, do consultório, e doutor Babau, examinou a mulher todinha, e a mulher muito preocupada, com o resultado dos exames, chegou para doutor Babau, no final da consulta, aí disse, doutor, e eu escapo, doutor, aí doutor Babau, olhou assim, tarado, sem vergonha, com aquele ódio, tarado, você só vai escapar, porque seu marido, está aí, do lado de fora, viu, minha filha? já que nós estamos falando em corno, vamos dizer para vocês, divulgar, qual é o dia internacional dos cornos, que foi elaborado agora, o dia internacional dos cornos, meu filho, para você que não sabe, é hoje, meu filho, meus parabéns, para tu, meu filho, olha, quem tem dinheiro, meu filho, deixe o orgulho de lado, tá certo? Eu vou contar uma para tu, escuta só, é triste e suplicante, quem nasce com o destino, de ser pobre ignorante, inalfabete pequenino, a vida inteira trabalha, morte-se-vida e cangaia, para o rico se amuntar, tudo que faz não dá certo, sempre aparece um esperto, para seu suor explorar, se vê logo a deferência, na casa do contentado, quando olha a indecência, do barraco do fragelado, o destino na partia, fez a maior covadia, nas contas da tabuada, errou nos cacos que fez, dando tudo ao burguês, deixando o pobre sem nada, o que mais me consome, além dessa humiação, é a deferência dos nomes, das coisas do tubarão, é cada nome difícil, que eu na minha burrice, não adivinho o que é, começa pela bubia, pelos nomes da família, cachorro, móvel e mulher, nome de rico é Ocrides, Berchior e Herculano, Aristides, Aronides, Lancaste e Severiano, Silvia, Ruth, Crarice, Expedita, Berenice, Romida e Dagmar, Cristina e Adinava, Anahita e Guiomar, nome de pobre é Mané, Antônio, José, Adilino, Joaquim, Chico, Zaqueé, Pedro, Tico, Severino, Anastácia e Ambrosa, Alexandrina, Simfurosa, Filizber de Leobarda, Manuela, Guilhermina, Januara, Crimentina, Zé Farite e Leocaida, Mubia de rico é colchão, potrone, Espeio, Cortina, Radiola, Televisão, Louça de prata fina, Guarda-roupa, Passadeira, Guarda-louça, Cristaleira, Cama, Fogão, Prataria, Copa, Liquidificador, Vídeo, Refrigerador, Enceradeira e Bateria, Mubia de pobre é foar, Peneira, Pote, Balaia, Arupembe, Caçoar, Gaiola de papagaio, Tambureto e Cuscuzeira, Cama de vara, Esteira, Lamparina e Cangaia, Cunha, Cabresto e Sela, Prato de barro, Gamela, Uru e Chapéu de Paia, O baile do pão tentado, Tem o nome de dançante, É soaré, Boite e assustado, Cheio de gente importante, Pisando em riba do luxo, O do pobre é relabucha, É frevo e arrasta pé, É forró em gafieira, Que levanta a poeira, Embaixo da saia das mulheres, Até o cachorro é Jolie, Rex, Rambo, Voodog, Piquinês, Campeão, Lili, Xerife, Sultão e Dog, O cão do pobre é brechó, Xarel, Piranha, Cotó, Saúna, Baleia, Leão, Rói-osso e venta chata, Futa ovo, Vira lata, Baleada e tubarão, Eu vejo o fio do papai, E riba do velocipe, Outros pela rua, Sai puxando gato e jipe, Tudo é brinquedo caro, Que ganhou no aniversário, Dos vizinhos e avó, Sai na rua enfronhado, Dando chutes, Coitado dos fios dos arigol, Pobre sai de quatro pé, Arrastando uma lata, Faz um carro de carreté, É um jipe de uma pra gata, Verve de dedo quebrado, De chutar coco velado, Nos futebol de pelada, Dorme em riba do geral, Ande em cavalo de pau, Correndo pelas caçadas, Pobre veve de temoso, Se acha graça é enxerido, Se terceiro é orgulhoso, Quando fala é metido, Se na vida se assanha, Leva grito e apanha, E ninguém lhe dá socorro, Por isso que penso em té, Que pobre na vida é, Primo carnal do cachorro, Se a terra fosse do rico, Sei que era orgulhosa, Fazia encrenca, Fuxico e arranjava um entrosa, Morde o pobre se enterrar, Nas profundezas do mar, Mas a terra sem orgulho, Pertence a nosso senhor, E recebe todo o bagulho, Lá no seu interior, Rico e pobre não escói, Dispoi que tudo destrói, Sem de carne ter um tico, Se um dia for arrancada, Sendo as duas misturada, Qual é a ousada do rico? Rapaz, agora vamos continuar, Com piada infantil, Piada de criança, Porque tem muito menino ruim no mundo, Na minha terra mesmo tinha sininho, É o menino ruim danado, Agora é um homem de bem, Meu compadre, Mas antigamente era um menino muito ruim, E chega com cada uma para as mães, Como por exemplo, Ele estava com uma dor de barriga danada, Grande, Aquelas diarreias, Diapito meu amigo, Aí chegou para a mãe dele, Mãe, Ai mãe, Eu não aguento mais não, Mãe, Pelo amor de Deus, Mãe, Me dê um remédio, Me dê um remédio, Que eu não aguento mais não, Mas sininho, Eu já dei todos os remédios que existem, Meu filho, Nenhum remédio resolve essa tua diarreia, Meu filho, Ah mãe, Então me dê um Viagra, Mãe, Me dê um Viagra, Viagra, Meu filho, Viagra para dor de barriga, Não resolve, Meu filho, Resolve, Mãe, Por que, Meu filho, Porque ontem mesmo, Eu vi a senhora dizendo, Papai, Tá bom de tomar um Viagra, Para ver se essa merda endurece, Chegou, Rapaz, Sininho, Outro dia para a mãe dele, Aí disse, Mãe, 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 Me dê um dinheiro para eu dar um velhinho, Para eu dar um velhinho, Aí a mãe dele olhou, E disse, Mas meu filho, Que atitude bonita, Meu filho, Um dinheiro para dar um velhinho, Que velhinho é esse? Ah mãe, Ah mãe, É São Lico, É São Lico, Um velhinho que faz assim, Olha a pipoca, Olha a pipoca, Olha a pipoca, Rapaz, Tu tá vendo mesmo, Menino tem cada uma, Ao ponto de Sininho, E resolve para o cinema, Um filme de 18 anos, E próprio para menor de 18 anos, Homem chega na porta do cinema, Já com o ingresso na mão, Aí seu gesto, Era um cabo assim, Meio sem vergonha, Que ficava lá, Um velho, Meio mal encarado, Ficava lá na porta do cinema, Aí Sininho chegou com o ingresso na mão, Aí seu gesto disse, Quantos anos você tem menino? Eu tenho 11 anos, Não pode entrar não menino, Aqui é hoje, É impróprio para menor de 18 anos, Você não tá vendo? Mas seu gesto, Deixou entrar? Não pode entrar meu filho, Já disse, Não pode, Aí ele começou a cuspir na mão, Fazia, E passava na cabeça, E passava na cabeça, Aí o velho olhou para ele assim, Ficou curioso, Não é nada isso menino, Cuspindo na mão e passando na cabeça, Que danado é isso? Se eu só conto, Se o senhor deixar eu entrar, Aí o velho curioso, Que era danado, Olhou para um lado, Olhou para o outro, Não viu ninguém, Os cabarras estavam todos assistindo o filme, Aí disse, Tá certo, Me deu o ingresso, Entra, Agora me conte, Aí ele disse, Tá certo seu gesto, Sabe o que é seu gesto? É porque ontem de noite, Eu vi pai, Pai fazendo para a mãe, Sabe? Cuspa na mão, Passa na cabeça, Que entra, Rapaz, E Sininho gostava também de APRA, Seu Manezinho Pinheiro, Dono de uma bodega muito visitada, Lá na minha terra, Em Picuí, Sabe? Aí chegou um dia, Na bodega de seu Manezinho Pinheiro, Aí chegou e perguntou, Seu Manezinho, Quanto é que custa um cafezinho? Aí seu Manezinho disse, Cinquenta centavos, Meu filho, E o açúcar? Ah, O açúcar de graça, Então me dê dois quilos aí, De açúcar, Seu Manezinho? Rapaz, E também aperreava o pai dele, Né? Sininho era um cavamei, Sem vergonha, Mas menino ruim mesmo, Era um troço danado, O pai dele chegou, Aí chegou em casa, E foi logo perguntando a ele, Né? Ô meu filho, Cadê sua avó? Cadê sua avó? Ah, A vovó tá descansando, Ontem, Ontem eu fui pro quarto dela, Temos a noite todinha, O quê? Seu moleque safado, Você comeu minha mãe? E daí? Você não come a minha todo dia? Qual o problema? E menino ruim também tem um danado, Pra querer chegar atrasado na escola, Eu não sei o que danado tem, Aí chegou atrasado, Dona Terezinha, Professora muito bonita, Muito distinta, Chegou pra ele, Quando ele foi chegando atrasado, Sininho, Provoral, Atrasado, Vai ali pro birô, Na frente, Vai ser provoral, Mas professora, Provoral, Está certo professora, Sininho, O que é que tem asas, Bico, Faz piu piu, E tem dois chifres, Não sei não professora, Você é passarinho, Seu bobo, Eu botei os chifres, Só pra confundir, Zero, O outro dia rapaz, A professora é quem chega atrasada, Não sei o que, Caiga d'água ela inventou, Pra chegar atrasada, Aí Sininho já vai gritando, Professora, Chamaderal, Professora, Chamaderal, Aí a professora vai e obedece, Senta lá no birô e diz, O que é que é comprido, Roliço, Tem a cabeça vermelha, Duas bolas, E embaixo, E as mulheres adoram botar na boca, Sininho, Calma professora, Calma professora, É batom, As duas bolas eu botei só pra confundir, Pois é rapaz, Eu vou dizer uma coisa, Sininho, A perriou muito a professora Terezinha, Sabe, Professora Terezinha chegou também o outro dia, Aí pergunta pra eles, Oh Sininho, História do Brasil, Sininho, Me diga, Por que os índios Tupã, Comeram o padre feijó, Oh gente professora, Eu não sabia nem que esse padre era viado, Rapaz, Eu vou dizer uma coisa, A professora sofre com um menino ruim, Outro dia, Ela chegou e perguntou pra Sininho de novo, Dona Terezinha, Sininho, Me diga, Quem dividiu um ano em 12 meses, Sei lá professora, Deve ser quem queria comprar a prestação, Né professora, Só podia ser, Essa poesia eu vou recitar sem sair do tom, Porque eu quero dedicar a meu amigo Pinto do Acordeon, Eu vou homenagear, Através desta poesia, A família Pinto, Que sem nostalgia, Tive o orgulho de conhecer, E agora vou apresentar, Todos eles pra você, Tem o caçula Inácio Pinto, Pequeno recém-nascido, Inocêncio Pinto, Com quatro anos, Novinho e introvertido, Com seis anos, Cresce o Pinto, Entendendo tudo o que é dito, Já sinto o Pinto, Com dez anos, Mal educado e atrevido, Eita família, Pra ter macho, Macho mole, Macho duro, Macho vai, Macho vem, Se gritar, Pega o macho dos Pinto, Não fica ninguém, Com quinze anos, Armando Pinto, Um rapaz muito elegante, Gastão do Pinto, Vinte anos, Um moço interessante, Com vinte e cinco, Valente Pinto, Homem muito importante, Mas ainda não acabou, Tem Pinto pra todo lado, Pinto novo, Pinto velho, Pinto forte e acabado, Amâncio Pinto, Com trinta anos, Já é um homem maduro, Quarenta anos, Modesto Pinto, Que na vida tem dado um duro, Desce o Pinto com cinquenta, Só anda de óculos escuro, Com sessenta, Cai o Pinto, Em casa só faz barulho, Será a fim do Pinto com setenta, Não tem mais o que inventar, O que lhe resta fazer, É procurar se aposentar, E agora que acabou, Procure o Pinto que sobrou, Agarre e não solte mais, Se soltar e der bobeira, Muié, Bicha e rameira, Vão correr tudinho atrás, Pois é, meu filho, Agora vamos entrar em piada de papagaio, E o cabo levava muito o chifre da mulher, E resolveu contar para um amigo dele, O amigo dele chegou e disse, Rapaz, Eu conheci um amigo meu, Que resolveu um problema desse, Com papagaio, O cabo disse, Mas rapaz, Com papagaio como? Ele disse, Rapaz, O cabo comprou um papagaio, Que falava muito, O papagaio botou o papagaio em casa, Tudo que acontecia dentro de casa, O papagaio contava a ele, O cabo disse, Negócio é bom, Foi atrás de comprar o papagaio, Chegou numa casa que vende árbitro, O senhor tem um papagaio aí, Agora tem que ser um papagaio falador, O cabo disse, Rapaz, Falador, Falador mesmo, Eu só tenho um, Agora, Ele tem um problemazinho, O último dono dele, Teve uma raiva dele, Cortou as patas dele, Como é que ele fica em pé no puleiro, Ele disse, Não, Ele enrola a pimba no puleiro, E dá tudo em horas, Mas é falador, Disse, E quanto é? Duzentos reais, Está aqui o dinheiro, Levou o papagaio para casa, Chegou lá, Pendurou lá o puleirinho do papagaio, O papagaio ficou lá com a pima enrolada, E começou o desmantelho, Ele disse, Olha papagaio, Vou viajar amanhã, Tudo que acontecer aqui, Você me conta, O papagaio disse, Deixa comigo, Pode deixar comigo, O cabra foi-se embora, Confiante, Que danado, No outro dia, O cabra chegou e disse, Ei papagaio, Como é que foi o negócio? Ele disse, Não, não, Não aconteceu nada demais não, O cara bateu na porta, Aí sua mulher abriu, Ele entrou, Deu dois beijinhos na sua mulher, Disse que era primo dele, Conversa vai, Conversa vem, Passou um pouquinho de tempo, E foi-se embora, Aí o cabra disse, Não, Já sei, Já sei, Está tudo em hora, Aí é um primo dela mesmo, Que vem aqui sempre, Não tem problema não, Amanhã eu vou viajar no Fico, Dê oi papagaio, Deixa comigo, O cabra foi-se embora, Quando voltou no outro dia, Dê oi papagaio, O papagaio disse, O negócio ontem, Foi meio desmantelado, O cabra disse, Como foi meio desmantelado, O mesmo cabra que veio ontem, Ontem veio ontem, Bateu na porta, Sua mulher abriu, Ele foi logo dando dois beijinhos na sua mulher, Foi logo se agarrando, Se abraçando, Se beijando, Foi uma confusão da nada, Tirando a roupa, E foi aquela putaria da nada, Aí eu não vi mais nada, O cabra disse, E como foi que você não viu mais nada rapaz? Ele disse, Minha pima endureceu, E eu caí, Pois é meu filho, Papagaio é um troço, O meio desmantelado mesmo, E outro papagaio, Assim, Do mesmo nível desse, O cabra rapaz, Papagaio de estimação da Natinha em casa, E o cabra estava meio brochado, O cabra era novo, Foi para o método, Chegou no método, O método disse, Mas rapaz, O senhor com 32 anos, Já brochado, Eu vou passar um viagra para o senhor, Mas o senhor só pode comer a metade, Porque se o senhor comeu o viagra todo, Aí o negócio fica muito pesado, O senhor fica muito tarado, O cabra disse, Tá certo, Aí comeu a metade do viagra, Esqueceu a outra metade em cima da mesa, Passou a noite todinha transando com a mulher, De madrugada, O papagaio viu aquele pedaço de viagra em cima da mesa, Comprimidinho, Azulzinho, Botou o comprimido na boca, Comeu, No outro dia, O cabra saiu para trabalhar, Quando voltou, Estava confusão, O papagaio ficou tarado, A mulher correndo atrás desse papagaio, Dentro de casa, O papagaio entrou no galinheiro, Tinha quatro galinhas e um galo, Comeu as quatro galinhas, Comeu o galo, Aí a mulher pegou o papagaio, É uma agonia danada, Saiu de dentro do galinheiro, Com o papagaio na mão, O papagaio se soltou, Correu atrás de um gato que tinha, Comeu com o gato também, O danado da mulher, Pegou o papagaio, O papagaio safado, O bicho se soltou, Correu atrás de um cachorro, Enrabou o cachorro também, A mulher já não aguentava mais de raiva do papagaio, Papagaio tarado, Safado, Eu vou lhe matar, Acaba sem vergonha, Danou o papagaio dentro do frio, Vou lhe matar congelado, Seu miserável, E foi, Passou, Quando chegou seis horas da tarde, Chegou o marido, Todo feliz, E aí minha mulher, Tudo beleza? Beleza nada, Você não sabe o que aconteceu, Se o que foi minha filha, Homem você deixou aquele pedaço de viagra, Em cima da mesa, O papagaio comeu, Se o que foi que houve, Se o papagaio ficou tarado, Comeu galo, galinha, cachorro, gato, Comeu tudo, Ficou tarado, Se o que foi que você fez com ele, Se o homem eu botei ele dentro do frio, Já deve estar morto, congelado, Se então homem não faça isso não, Meu papagaio de estimação, Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, Quando abrir a tampa do freezer, Tava um papagaio todo encurridinho lá, Esses franguinhos dessa adição, Arrochado meu, Já comi quatro, Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Papagaio é desmantelado, E como nós falamos, Papagaio comendo, Papagaio comendo, Aquela história toda, O maior entendedor de carne, Que eu já vi na minha vida, Chama-se Paulo Henrique, Meu amigo rei Paulo Henrique, Maior entendedor de carne do mundo, Meu filho, Não tem aparelho não, E Paulo Henrique resolveu ir para a capital, Resolveu ir em uma churrascaria, Chegou em uma churrascaria, Assim, de uns gaúchos, E pediu uma picanha, Pediu uma picanha, Se eu quero uma picanha, O garçom foi lá, Já era onze e meia, Meia noite, As picanhas tinham acabado, O garçom chegou lá para o churrasqueiro, Disse, Rapaz, o homem ali quer uma picanha, O que a gente faz? Aí o churrasqueiro disse, Eu mando aqui uma maminha para ele, O caba não entende mesmo, Ele vai pensar que é uma picanha, Aí mandou, Uma maminha para o caba, Chegou lá, Rapaz, Quando o garçom vinha com a bandeja na mão, As maminhas, Toda assadinha, Bonitinha, Paulo Henrique conheceu e disse, Meu filho, Eu pedi uma picanha, Se não tiver, Diga, Isso aí é maminha, Aí o garçom disse, Eita, Rapaz, O caba não entende de carne mesmo, Aí voltou, Disse, O churrasqueiro, O churrasqueiro já ficou, Se sentiu desafiado, Aí disse, Rapaz, Eu vou ter um contra filé aqui, E mando para aquele caba, Para ver se ele entende mesmo, Aí ajeitou o contra filé, Mandou, Quando o garçom foi se aproximando de novo, Ele disse, Meu amigo, Se não tiver picanha, Você diga, Porque isso aí é contra filé, O caba disse, Homem, O homem entende mesmo, Rapaz, Disse o churrasqueiro, O churrasqueiro disse, É, Peraí, Tem uma vagina de vaca aqui, Que o fornecedor me deu, Eu vou dar um cortezinho ajeitado nela aqui, Ela é meia gordinha, Muito bonitinha, Carne finíssima, Meu amigo, Finíssima, Não existe uma carne melhor no mundo, Do que a vagina da vaca, Aí ajeitou, Assou a bijinha bem direitinha, E mandou, Para seu Paulo Henrique, Chegou lá, Seu Paulo Henrique comeu, Chega a lambir os beijos, Comeu, 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 Aí o garçom ficava rindo, Com o churrasqueiro lá atrás, Ele disse, Vamos lá, Leva a conta desse caba, Para a gente ir embora, O garçom pediu a conta, Ajeitou, Quando chegou, Foi entregando para seu Paulo Henrique, Seu Paulo Henrique, O senhor, Rapaz, Vai buscar a picanha, Meu filho, Eu também não podia deixar de lembrar, Do meu avô Emílio, O homem mais ignorante, Que eu já vi no mundo, Minha avó santa, Chegou para ele, E disse assim, Seu Emílio, Oh Emílio, Eu estou muito triste, Emílio, Meu relógio caiu no chão, E parou, Emílio, Homem, Você queria que ele caísse no chão, E saísse andando, Deixe de ser abestalhada, Santa, Homem, Também na minha terra, Tem bebo, Igual as outras, E o bebo da minha terra, De destaque, Era Zé de Otila, Homem e o cabo, Era desmantelado, Ao ponto, De uma vez, Ele está preso, E ele fez uma amizade, Muito grande, Com o doutor Jaime, Que era o delegado lá, O delegado, Que uma vez, Tomou uma cachaça, Com os presos, Pensando que o mundo, Ia se acabar, Soltou os presos, Tudo, E foi uma confusão, Da mulher, O delegado, Deu logo o emprego, Sabe, Aí Zé de Otila, Homem, Estava olhando uma briga, Que tinha lá no bar de Helmo, Uma confusão da mulher, O delegado, Mandou o camburão, E lá, Prender o povo, Quando o camburão, Chegou aqui, Voltou para a delegacia, Que abriram a tampa, Estava Zé de Otila também, Muito amigo do delegado, Quando o delegado, Viu aquele homem, Lá dentro do camburão, Aí disse, Mas é rapaz, Tu também, Tá dentro do camburão, Tá preso também, Tava na briga, Rapaz, Estava não, Seu delegado, Eu não tava na briga não, Eu tava lá, Lá de fora do bar de Helmo, Aí chegou a polícia, Aí disse, É cana, Pra todo mundo, Aí eu ia perder, Uma boquinha dessa, Seu delegado, E na minha terra, Rapaz, Tem uns troços, Meio desmantelado, Como um pai, Que levou o menino, Pra Campina Grande, Pra cidade maior, Que lá em Picuí, Não tem psiquiatra, Pensando que o menino, Era viado, Sabe, Desconfiado, Levou o menino lá, Pra fazer uma consulta, Com o psiquiatra, Chegou no consultório, O pai pagou a consulta, Mas pediu, Pra entrar no consultório, Com o menino, O médico aceitou, Doido por dinheiro, Quando o pai entrou, Ficou assim no banco, De lado do divã, E o médico começou a perguntar, Né, Disse, Qual é o vegetal, Que você mais gosta? Aí o pai preocupado, Ficou pensando, Disse, Homem, Pelo amor de Deus, Quer ver ele dizer, Macaxeira, Pepino, Aí o menino vai, Diz, Chuchu, Aí disse, Graças a Deus, Aí o médico vai, Na sequência, E pergunta de novo, Disse, Qual é o seu número preferido? Aí o pai, Ave Maria, Quer ver ele dizer, Vinte e quatro, Aí o menino disse, Onze, Disse, Graças a Deus, Meu Deus do céu, Aí o médico pergunta de novo, Me diga uma coisa, Qual é o animalzinho, Que você gostaria de criar? Aí o pai, Preocupado, Aí diz, Homem, Pelo amor de Deus, Quer ver ele dizer, Quer criar um ursinho, Um viadinho, Aí o menino vai e responde, Jacaré, Graças a Deus, Meu Deus do céu, Aí o médico, Vai e pergunta de novo, Se quando você crescer, Você quer ser o quê? Aí o pai, Sabe, Quer ver ele dizer, Cabeleireiro, Estilista, Aí o menino vai, Juiz, Graças a Deus, Aí o médico diz, Pronto, Terminou a entrevista, Pode sair, Aí o menino sai, O médico chama o pai, Aí o pai chega e diz, Doutor, Graças a Deus, Meu menino não é viado não, Né doutor? Aí o médico diz, Seu filho é gay, Assumido, Mas doutor, Por quê? Só ali mesmo, Chuchu dá o ano inteiro, Onze é um atrás do outro, Jacaré só se defende com o rabo, E juiz só vive na vara, E pra finalizar, Os homossexuais, Eu vou homenagear, Eu quero pedir desculpa aos homossexuais, Um rapaz que virou moça, Moça que virou rapaz, É que na semana passada, Eu topei com um camarada, Caboclo, Ré do Sertão, Que agora tá na cidade, Foi contar-me as novidades, Que veio na televisão, Desculpade, O mundo mudou, Já tem mulher motorista, Homem que vira animal, Animal que vira artista, Então o filho desrebenta, Arrancou os documentos, Pra modo virar mulher, Deixou crescer o cabelo, Diz que agora é modelo, E só vir no cabaré, Tomou umas injeções, Com um tá de silicone, Que os peitos, Tá os bolão, Parece dois girimum, A bunda cresceu pra trás, E não é que o satanás, É uma mulher todinha, Será que o cirurgião, Na hora da operação, Não deixou nem uma rabinha, Mas muito pior foi Joana, Fia de Bastião, Que diz pra Mariana, Eu agora sou João, Arranjou três namoradas, E eu não sei como a danada, Faz na hora do amor, Terá mandado operar, Ou terá mandado apregar, O que o outro arrancou, Ô cumpade, Eu agora me lembrei, Daquela antiga piada, Que uma véia, Mandou fazer uma prática, Meia apressada, E o método, Pegou a cortar, Puxar, Costurar, Puxa prega, Ajeita osso, E de tanto puxar pé, O parangolé da véia, Foi para perto do pescoço, A situação da véia, Ficou ruim que só o diacho, Quando ia fazer xixi, Morava de riba abaixo, E pra dançar não dava, Pois quando o cabo agarrava, Começava a passar mal, Dizia, Ninguém aguenta, E saia tampando a venta, Com cheiro de bacalhau, Outro dia desse, Eu vi lá nos Estados Unidos, Dois baibudos se casando, Pro que já é permitido, E a dispõe que se casaram, Se agarraram e se beijaram, Na boca, Sem cerimônia, Mas se vovô tivesse vendo, Na seta tava dizendo, Há dois cabas sem vergonha, E pro falar em casamento, Compadre, Quando for no mês que vem, Eu pretendo me casar, Isso se achar com quem, Mas na hora de enoivar, Eu mando a noiva tirar a roupa interna, O chinelo, E reparo na viria, Se já teve cirurgia, Eu quero é morrer donzelo, Isso foi o meu compadre que falou, Não foi eu não, Pois pra falar a verdade, Eu sou da opinião, Que qualquer forma de amar, Vale a pena, O que é que há? Pois é bem melhor na terra, O homem viver se amando, Do que viver se matando, E se acabando na guerra, Eu sou do ouro, Eu sou do ouro, Eu sou do ouro, 補over de ai, Eu sou do ouro, Porque você vai��니다.